Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos colóquios furais E tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando solenes no meu jardim Eu quero o silêncio das línguas cansadas Eu quero a esperança de óculos E um filho de cuca legal Eu quero cantar e colher Com a mão a pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo Do tamanho ideal Ao apique e saber Onde eu possa cantar meus amigos Seus discos, meus livros e nada mais Onde eu possa cantar meus amigos Seus discos, meus livros e nada mais Onde eu possa cantar meus amigos Seus discos, meus livros e nada mais Onde eu possa cantar meus amigos Uma grande honra estar aqui hoje Uma grande honra estar aqui hoje